A Secretaria de Segurança Pública do Pará, através do grupamento fluvial, está realizando uma grande operação integrada de combate a diversos crimes praticados em áreas iberíneas dos municípios de Breves, Curralim e Gurupá. Além dos órgãos estaduais, a Polícia Federal e a Anatel fazem parte da ação denominada Neturno. O objetivo é justamente trazer a presença do Estado através de diversas agências integradas para fazer as mais diversas fiscalizações na área do Marajó, Breves e Curralim. Foram montadas, na verdade, três bases com mais de 100 agentes do Estado, inclusive Polícias Federal, Anatel, órgãos federais, órgãos municipais e órgãos estaduais de forma integrada, trazendo para a população os serviços de fiscalização, de registro de boletim de ocorrência, atendimento a ocorrências, patrulhamento na área fluvial. As três bases foram montadas dentro das embarcações, distante em torno de 200 quilômetros uma das outras, mas conectadas através de satélites. Facilitando a troca de informações e a realização de dirigências por parte de todos os agentes que compuseram a operação. A estrutura foi uma das maiores já usadas no Marajó, com a utilização de barcos, lanchas e helicópteros. Nós viemos com um grande aparato de segurança, delegacia fluvial, companhia fluvial, o CPR-12, o nono BPM, policiais locais, policiais da capital, reforço, policiais federais, tivemos apoio do grupamento aéreo, a central, a diretoria de tecnologia, facilitando essa comunicação entre as bases, que apesar de cerca de 200 quilômetros de uma base a outra extremidade, a gente conseguia se comunicar. Então, é uma operação bastante exitosa, a gente está muito feliz de poder trazer à sociedade todo esse aparato e a intenção é justamente perpetuar essas ações, trazendo ao Marajó, trazendo à população os serviços do sistema de segurança pública de forma integrada. A Operação Neturno teve dois focos. O primeiro, a repreensão ao tráfico de drogas. Segundo o levantamento das forças de segurança, a região é uma das rotas de tráfico internacional. As milhares de ilhas com centenas de rios e garapés dificultam a fiscalização das autoridades policiais. O segundo objetivo foi a repreensão também aos piratas, que na região são os assaltantes dos rios, que sempre agem com muita violência nos ataques a embarcações e também a ribeirinhos. As equipes também hoje ainda continuam diligenciando atrás de informações. E tudo isso que foi colhido nessa operação de hoje, a intenção é justamente trazer para outras operações, com cumprimento de mandados, com identificação de pessoas, com apreensão de armas, de drogas e uma série de outras demandas e dirigências que a gente precisa fazer. Dessa vez, nós contamos também com o Canil, o Batalhão de Ação com o Cante, também estava presente nas bases, fiscalizando aí, inibindo a questão de transporte de drogas, que a gente sabe que é uma rota aqui, inclusive de tráfico internacional, que perpassa aqui por esses municípios, aqui breves, principalmente nos estreitos. Então, a ideia é reforçar cada vez mais, nas próximas operações nós traremos outros órgãos para fortalecer as ações de fiscalização de cunho preventivo e também de cunho repressivo.